Livros. Livros, livros, livros. Ler é uma coisa que tem ficado cada vez menos comum. Com a criação dos tablets, daqui a algum tempo ninguém vai saber nem o que é uma folha de papel. O pessoal não sabe mais o que é aquela sensação das folhas novas, sabe? O livro novo, aquela coisa nova, sabe? Eu falei novo três vezes nesse pedaço do vídeo. É vídeo novo. E você, o que anda lendo? Pois é, gente. Por que eu estou pulsando esse assunto de leitura? É por o seguinte. A Stephanie do canal Oiki, daqui o canal dela, no vídeo, me indicou para uma corrente pró-leitura. O que eu tenho que fazer nessa corrente? Eu tenho que indicar três livros que eu gosto muito e induzir vocês a lê-los. Falar coisas boas deles, sabe? Enfim, eu vou tentar fazer uma coisa meio diferente, porque eu gosto muito da Gata Christie. Se vocês repararem, eu tenho toda a coleção. Dentre todos os livros, eu queria falar sobre as aventuras do Pudinho Natal. Mas a Stephanie já comentou do livro Noite Sem Fim, que por sinal, é um livro muito bom da Gata Christie. Eu já li, então eu vou tentar não falar da Gata Christie. Eu vou começar com um livro, que com certeza você deve estar achando que eu vou falar. Se você é nerd, vai conhecer. Que é o livro do Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é um livro que simplesmente marcou, sabe? O Guia do Mochileiro das Galáxias conta a história de um típico terráqueo chamado Arthur Dente. Que tem uma preocupação, sua casa. Que está prestes a ser demolida para a construção de uma via expressa. Ah sim, Arthur tem um amigo, chamado Ford Prefect. Ah é, Ford também tem uma preocupação. A Terra, que está sendo visitada pela raça Volgon, que pretende destruí-la para a construção de uma via espacial. Então, os dois amigos conseguem entrar escondidos na nave. Mas são expulsos pela raça Volgon, que são poetas desprezíveis espaciais. E são jogados no espaço. Mas por uma grande improbabilidade, são encontrados pela nave Coração de Ouro e conseguem embarcar nela. E começam a viajar junto com sua tripulação. Que é composta por Marvin, robô depressivo. Zepo de um presidente de duas cabeças. E a garota trilha. E eles vão atrás de descobrir que 42 é a resposta do universo. Porque a toalha é muito importante. E também que o peixe-pabel é um poliglota. Ah sim, e esquecendo. Ford Prefect, também conhecido como Ix. E é um dos escritores do Guia do Mochilas Galáxias. Que é considerado o maior livro do universo. Disse o maior livro. Disse o maior livro do universo. É muito bom, gente. Leiam. É muito bacana, sério. Um livro que nunca me arrependi de ter lido. O segundo livro, é um livro que nem todo mundo sabe que é livro. Pelo menos o pessoal pergunta, porque acho que é só um filme. Que é o livro do Jurássico. Jurax Park conta a história de um cientista chamado John Raymond. Que encontra um âmbar com um mosquito petrificado dentro. Com o DNA de várias espécies de dinossauros do período Jurássico. Ah sim, então ele tenta os criar geneticamente usando o DNA de sapo. E ele cria algumas espécies. Algumas espécies. E as reúne em um parque. Porém, algumas dessas espécies começam a se reproduzir super rápido. Fugindo do controle. E começam a atacar os humanos. Inclusive, quando o tiranossauro ataca. Vale muito a pena ler. Se vocês encontrarem em português, legal. Eu só cheguei a ler em inglês. E é muito bom, gente. Agora o último livro, eu tô em meio que dúvida. Porque eu separei três aqui que eu não sei qual mostrar. Decidi e vou falar de um livro. Pra quebrar um pouco o paradigma de livros. E eu vou falar de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim é um livro em forma de quadrinho. Scott Pilgrim. Contra a história de Scott Pilgrim. Que é um garoto comum que toca numa banda péssima chamada Sex Bombombs. E que se apaixona por Ramona. Uma garota que aparece em seus sonhos, ele conhece pessoalmente e vai atrás dela. Só que para eles continuarem namorando, Scott terá que derrotar os sete ex-namorados do mal de Ramona. E nessa edição só tem três, por sinal. Mas enfim. E até que no final, ele precisa derrotar todos para poder ficar com o coração de Ramona. É. Cute, cute. O que marca tanto esse quadrinho, o livro, é tipo, as referências que ele tem. Ou as lutas, elas são parecidas com videogame, sabe? É como se fosse um videogame em forma de quadrinho. Tipo, ele mata o primeiro vilão lá e cai moedas. Leiam. Também eu tenho toda a coleção. Scott Pilgrim. Muito boa. Uma coleção muito boa. E esses são os três livros que eu recomendei hoje, a corrente para a leitura. Infelizmente, não falei sobre 20 mil Legos Submarinas, nem sobre o robô. Porque não dá. Se vocês quiserem outro vídeo, eu comentei. Corta, corta, corta. Ei, ei, gente. Eu ia me esquecendo. Eu estava editando o vídeo aqui. Meu quarto está todo bagunçado. Eu estava fazendo a narração das coisas aqui. E eu percebi que eu me esqueci de falar os canais que eu iria indicar para a corrente. Então vamos lá. O primeiro canal que eu indico é a da Luana, do canal Luana XD. Outro canal que eu vou indicar é o canal do Marcos Silva. E o outro vlogueiro que eu vou indicar é o Pascal, do canal do Pascal. Enfim, esses são meus três indicados. Estão todos aqui na descrição. Enfim, gente. É isso. Volta aí. Não se esqueçam de se inscrever, de comentar, de dar um joinha, de ver os vídeos anteriores. Até sexta. Então. Tchau. Patrocinado pela IceBud que não serviu esse soco. Não serviu, a gente pagou. Tchau. 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 Tchau.